Ok, vamos lá então, que aqui eu quero, eu peguei esse frame aqui, porque é o frame que eu acho que define o show. Já quero adiantar para vocês, sim, o Nick Walker para mim seria campeão, mas eu entendo completamente o Sanson Dauda ser campeão e entendo também os motivos pelos quais ele foi o campeão, tá? Mas já para adiantar, eu acho que o top 3 foi completamente errado, para mim seria Nick campeão, Sean Clarinda em segundo e Sanson Dauda na terceira posição, pelo menos, tá? Então vamos lá, porque como eles estão juntos aqui, eu vou pegar esse frame especificamente e eu vou falar para vocês aí por que eu interpreto que o Sean Clarinda deveria ter brigado pelo título aqui, junto com o Nick Walker, fechou? Então deixa um like aí, se prepare, eu sei que vocês vão criticar, porque o físico do Sanson é mais bonito, isso e aquilo, mas como eu já disse aí em vários outros vídeos aqui, há alguns, acho que dois ou três anos, fisiculturismo não se resume à beleza do shape, existem critérios e existem campeonatos que adotam seus próprios critérios e por isso que a gente tem aí essas divergências de enxergar o campeão, fechou? Então like, se inscreve e vamos lá. Aí rapaziada, Márcio chegou e o Gão está aqui rapidinho, só para lembrar para vocês de utilizarem e indicarem o cupom ICA lá na Growth, cupom ICA está estourado lá na Growth e aqui vocês têm toda a linha de suplementação, acessório para treino também, então dá uma passada lá, tem um link aqui na descrição. Agora deixa eu contar uma novidade para vocês. O cupom ICA, galera, agora está presente também no site da Mutretos, cara, que é a marca de roupa que veste o Igão e lá vocês têm, além de toda a linha Bodybuilding Lifestyle, vocês também têm a linha de bermudas para quem compete na Men's Physique, então vou deixar o link da Mutretos aqui embaixo, dá uma passada lá e confere e aqui o cupom é ICA10, você não pode ficar de fora, utilize o cupom ICA10 e ganhe descontos no site da Mutretos, confere lá. Beleza, pessoal, vamos lá então, cara, eu peguei esse frame aqui junto com o Shawn Clarida, porque realmente, para mim, essa deveria ser a posição, Nick como primeiro, né, e aí uma briga de se entender entre Shawn e Samson, mas eu entenderia muito mais o Shawn Clarida na segunda posição, beleza? Vamos lá então para o Front Double Biceps aqui, aqui a gente vai começar a comentar um a um, a qualidade de imagem já está no máximo aqui, beleza, galera? Então, vamos lá, cara, o que a gente enxerga aqui, né? Eu particularmente enxergo um Shawn Clarida extremamente grande, né? Como o volume, ele está ligado à sua estrutura, são proporções, eu acho o Shawn Clarida aqui, talvez, o cara mais abençoado desse line-up. É claro que a linha do Samson Dauda é extremamente bonita, do Andrew Jackett também, mas, cara, quando a gente olha volume proporcionalmente e condição, eu acho que Shawn Clarida e Nick Walker dão, inclusive, um banho no Samson Dauda que não estava seco. Se o cara mais seco do show é o Nick, o único cara que briga com o Nick em condicionamento aqui é o Shawn Clarida. Isso fica nítido, cara, nas poses de lado e nas poses de costas. Então, o Samson Dauda, ele já perde aqui no condicionamento, tanto para o Nick quanto para o Shawn. No volume, o Nick não fica para trás, talvez a proporção entre tronco e perna dele seja um pouco melhor, mas o volume do Nick aqui, principalmente no tronco, é muito superior. O volume do Shawn também, para mim, é melhor. Os braços do Shawn, para mim, são melhores do que do Andrew. E vamos lá, pose a pose aqui, inicialmente, tá? Como é que eu enxergo aqui? Eu enxergo o Nick vencendo em volume na parte de cima, vencendo em condição. Então, aqui o Nick já vence dois critérios aí, pelo menos. As pernas, realmente, eu prefiro aqui o aspecto que traz a perna do Samson Dauda. O formato do quadríceps do Samson, na minha opinião, é um pouco melhor. Observem como... Eu vou tentar desenhar aqui, para ficar claro para vocês. Observem como o quadríceps do Nick, ele é curto. Ele sai daqui, né? Ele vem até aqui. É esse pedacinho aqui só. E o resto, tudo aqui... Eu vou até mudar a cor. Vou botar vermelho, não. Vou botar verde. Tudo aqui é adulto, tá, pessoal? Então, percebam como o quadríceps dele tem esse formato menor. Então, acaba ficando ruim. E outra. O Nick, ele tem pernas mais curtas, quando comparado ao tronco. Só que, cara, aqui a gente não está, né? Pelo menos, eu esperava que os Arthur não avaliassem isso aqui. Levando em conta esse tipo de detalhe, né? Eu acho que eles levariam em conta aqui o tamanho, realmente, que o atleta apresenta na pose. Sendo assim, eu acho que o Nick vence essa pose. O Sean Clarida aqui, para mim, fica na segunda posição nessa pose. E na terceira posição aqui, o Senso Ondalda para o duplo bíceps de frente. O duplo bíceps de frente mais bonito daqui. Senso Ondalda, sem dúvidas alguma. Mas, volume proporcional e também condição, eu acho que o Senso Ondalda não bate nem o Nick, nem o Sean Clarida, beleza? Essa é a primeira pose. Vamos lá, então, para a segunda pose aqui, cara. Eu acho que, assim, tudo bem haver uma discussão no Arnold Classic. No Arnold Classic, é o que eu digo. Galera, eu falo isso tem muito tempo, né, cara? Tem show que tem sua peculiaridade, cara. Tem show que tem sua peculiaridade. Lá em 2019, quando o Eduardo Corrêa perdeu para o Amade Askanani, que foi, assim, ninguém entendeu aquilo ali. Qual que é a característica do New York Pro? É premiar um cara que está muito mais cheio. O New York Pro faz isso. Historicamente, você percebe isso. Então, no final, mesmo a gente discordando de tudo, dava para se entender o Amade Askanani vencendo o Corrêa pelos critérios adotados no Arnold Classic. Não pelo que é julgado o bodybuilding a 212, no caso, beleza? Outra coisa, 2019 também, né? Foi 2019 quando o Phil... Foi 2019? Não, foi 2018. Quando o Phil foi derrotado aí pelo Sean Roden. Cara, o Phil vencia quase todas as poses, cara. Assim como o Nick vencia aqui, o Phil era maior, o Phil era mais seco, o Phil vencia a maioria das poses e o Phil foi lá e perdeu. Por quê? Porque ali parecia que a arbitragem estava tentando trazer ali um físico diferente, né? Estava tentando sinalizar que queria mudança, tá? Então, eu acho que o Arnold Classic é o show que tem a cara do Sam Sondalda, né? Eu acho que eu já falei isso outras vezes. Mas, dentro do que a gente sabe, do que a gente vê de bodybuilding, o campeão pra mim era o Nick Walker, beleza? Vamos lá pra segunda pose aqui, então. Interessante aqui que os atletas, eles se mantiveram bastante tempo na pose, né? Mostrando uma condição incrível. Antes eu via isso muito mais do Nick do que nos demais. E agora eu vejo isso aí na maioria desses caras aqui. Pra mim, quem vence essa pose aqui, quando acerta, é o Andrew Jackett. Mas reparem aqui, o Andrew Jackett, ele não conseguiu expandir essa dorsal do lado de cá. O Samson fica bom, mas aqui, cara, essa é a pose que mostra que o Samson Dauda não estava condicionado, cara. Essa é a pose. E assim, galera, não é não condicionado comparado aos seus adversários, beleza? Olha o peito dele, como você não vê muita coisa. Os braços ficam ali tudo redondão. A perna dele, pouquíssimos cortes ali. Não dá pra ver tanta profundidade e tudo mais. Quem vence essa pose aqui pra mim? Sean Clarida. Sean Clarida, pra mim, vence essa pose aqui sem tantas dificuldades. Pra mim, o Andrew Jackett poderia até vencer se ele acertasse essa pose. Mas a gente sabe que o Andrew, cara, o Andrew é uma destruição posando. E o Nick fica horrível, né, cara? O braço do Nick é muito grande. Tampa, dorsal aqui. A expansão dorsal dele de costa é excelente. De frente é horrível. Eu acho que ele já tentou de tudo. Então, pelo que eu sei, né, cara? Eu acho que ele não tem como ficar bom nessa pose. Porque eu acho que falta de ensaio não é. Falta de ensaio não é. Então, pra mim, o Nick sempre vai perder essa pose. Braço muito grande, dorsal não sai tanto. Ele vai lá e perde essa pose. Peitoral melhorado aqui, cara. Outra pose que eu acho que o Sanson Dauda não fica nem em segundo. Pra mim, essa pose é dividida aqui entre Nick Walker e Sean Clarida. Primeiro Nick, segundo Sean. O Nick tem um pouco a mais de femoral também. Os braços do Nick acabam ficando bem maior. O ombro também. Peito também. Então, aqui, pra mim, Nick em primeiro, Sean em segundo e Sanson Dauda em terceiro. Pra mim, o Sanson Dauda menos condicionado. Pra mim, é a pose que não tá tão bem executada. Pra mim, o Sanson Dauda aí fica em terceiro nessa pose. E por isso, cara, que eu, assim, dentro do critério do bodybuilding, eu acreditava que o Nick venceria. Inclusive, eu respondi várias mensagens no Instagram. Galera dizendo, Igão, o Sanson vai vencer e tal. E eu sempre dizia a mesma coisa. Galera, o físico do Sanson é incrível. É o físico mais bonito. Mas, pra mim, o melhor atleta ali ainda é o Nick Walker. Beleza? Duplo bicep de coxa. Cara, aqui é um amasso, né, cara? Aqui, novamente, o Sanson Dauda não vai ficar nem na segunda posição na pose. Ele vai perder pro Sean Clarida da mesma forma. Primeiro, pela condição. É nítido, ó. Quando o Sean tá armando a pose aqui, ele já mostra que é melhor que o Sanson. Aqui, ó, o Sean tem mais expansão. O Sean tem mais detalhe. E aí, cara, quando você compara o Nick ao Sanson... Pô, e aqui eu não tô falando nem de femural, tá, galera? Se a gente começa a comparar os femurais aqui, cara, é um terror pro Sanson Dauda dessa pose. Ele não fica largo. Ele tem uma espessura ok. Ele tem bastante água aqui por cima da pele, na minha concepção. O femural dele não é tão bom. E, assim, antes de terminar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o vídeo do Gilco Production, que é aquele cara que traz a lente incrível. E lá vocês vão ver que não é só o pay-per-view, não. Lá, realmente, o Sanson falta posterior de coxa. O Sanson não consegue secar tanto a região do glúteo e do femural. A dorsal dele, cara, é muito difícil pra ele. É aquele lance que a galera comenta que o Sanson parece que tem a pose um pouco grossa. Então, pra mim aqui, Nick, Sean e Sanson Dauda é a minha percepção, tá? Essa é a minha percepção dentro dessa pose. A expansão, aí sim, aí eu acho que a expansão do Sanson fica um pouco melhor, apesar de seus grandes problemas, tanto em condição quanto na parte baixa do seu físico. Então, pra mim, novamente, aqui, Nick, Sean e Sanson Dauda, cara, pra mim, ali, é o top 3 aqui nessa pose. Aí, Gão, por que tu não tá levando em consideração o Endo Jacket? Cara, o Endo Jacket, pra mim, perde muito aqui. Primeiro pelas poses, segundo pela condição de costas. Cara, o Endo Jacket é uma destruição. Eu acho que ele tem potencial pra vencer todo mundo aqui, cara. Mas, primeiro, ele precisa conseguir chegar mais seco. Segundo, ele precisa tentar chegar seco, mas manter um volume melhorzinho, porque como ele é muito alongado, ele corre o risco de ficar esguio perto dos caras. E terceiro, cara, ele precisa posar, né, velho? Porra, o cara desse nível... Ah, apesar que ele compete há pouco tempo, né? Mas, nesse nível, não pode. Outra pose aqui, tríceps de lado. Cara, aqui eu acho que é um atropelo. Eu não acho que o Nick vence, eu acho que ele atropela. A proporção da perna é melhor, a perna tá muito mais condicionada. Ele é muito mais condicionado, né? Ele fica com um volume impressionante aqui. Cara, eu acho que não tenho dúvida aqui. Eu acho que vocês vão concordar comigo. O Sanson tá todo torto ali, ele não acertou a pose. Eu gosto dessa pose do Sanson. Acho que fica bonita, mas daria pra melhorar. Mas quando a referência é esses caras aqui, ele tá o pior, né, cara? Uma coisa é você olhar o atleta sozinho no palco. Outra coisa é você comparar ele aos seus adversários. Então, a gente sempre tem que ter como referência os adversários. É igual o Ramon e o Urs. O Urs estava excepcional na pose. A partir do momento que o Ramon era referência, o Urs não tinha braço, o Urs não tinha doçal, né? Então, o Urs foi lá e perdeu. Pra mim, novamente, Sanson dado é terceiro nessa pose. Sean Clarida, pra mim, aqui também tá melhor do que ele. Nick Walker, pra mim, pô, nem comento, cara. Pra mim, o Nick Walker tá melhor do que o Sanson. Então, assim, na minha percepção, o que é que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um Nick disparado. Eu tô vendo um Shaw na segunda posição. Eu tô vendo um Sanson Dauda pegando um top 3, cara. É o que eu vejo. Mas até o fim do vídeo eu vou mostrar pra vocês o porquê eu acho que ele venceu, beleza? Abdominais e coxa. Apesar da condição e tudo mais, eu acho que aqui quem vence essa pose é o Sean Clarida. Ele vence do Nick pra mim, ele vence do Sanson pra mim. E aqui eu acho, cara, eu acho que dá briga entre Sanson e Nick, apesar da pose do Sanson ser muito bonita. E aqui agora, ó, esse delineado aqui fica muito feio, ó, aqui, ó. Ó, esse delineado aqui, o Sanson fica quase reto. O Nick tem esse quebra-mola aqui. Aí o oblíquo dele é um pouquinho forte, tem mais um quebra-molinha aqui, ó. Assim, né? Então eu acho que tem briga aqui, tá, entre os dois. Mas eu acho que o Sean Clarida vence essa pose aqui. O melhor pra mim é o Andrew Jacket. Mas, novamente, né, pô, não adianta você ganhar só uma pose ali, tá? E a pose de mais musculoso, eu acho que não tem dúvida, né? Fica novamente, novamente pra mim, ali fica entre Nick e Sean Clarida. E o Nick vencendo essa pose. Inclusive, ele ganhou o prêmio aí, se eu não me engano, né? Eu não sei quantos mil dólares foi. Eu acho que é 10 mil, 25 mil, uma parada assim. Ó, pose de mais musculoso ali. E aí, novamente. Agora, mais um detalhe. Olha o Sanson Dauda. Olha o Sanson Dauda escorrendo. Olha o Sanson Dauda escorrendo. Isso foi nas prévias e pras finais ele melhorou um pouco, mas dava pra ver que ele tava suando mais que hoje demais. Aí você olha o Sean e você olha o Nick e os caras tão lá opaco, né? O que é que dá a cor deles aqui é o brilho. Porque os caras não tem uma gota d'água mais no corpo. Então, assim, galera, esses são meus comentários, tá? Eu realmente acredito que o Nick deveria ter vencido aqui, dentro daquilo que se espera no bodybuilding. Mas é aquela coisa. Tem campeonatos que o campeonato adota o seu próprio modelo de avaliação. E outra, né? Se a gente olhar historicamente, o próprio Arnold, cara, ele prefere físicos assim, ó. Como o do Sanson. Igual eu prefiro, igual vocês preferem. Mas, quando a gente vai avaliar bodybuilding, cara, pra mim, o Nick é o melhor atleta aqui, seguido pelo Sean. Uma briga boa entre Nick e Sean. E aí, seguido pelo Sanson, pelo Andrew, e também, talvez, nem pelo Nick, né? Quem ficou na sexta posição... Pelo Nick, não. Pelo Big Rammy. Quem ficou na sexta posição foi o Akin Williams. Eu acho até que existiria justificativa pro Akin Williams ficar aqui no lugar do Big Rammy. Eu não tinha parado pra pensar em como o Sean Clarida ficaria perto desses caras. Eu acho que se eu tivesse feito, pegado minhas montagens, colocado as fotinhas lado a lado, eu teria mudado minha previsão. Teria botado o Sean Clarida, pelo menos, pra terceiro, né? Brigando ali com o Nick e o Andrew Jacket. Mas eu não fiz isso, então acabou que eu pequei, tá? Pra quem ficou perguntando, quem venciou a nossa aposta foi o Mestre Austin, né? O Mestre Austin acertou aqui Andrew Jacket em terceiro, Big Rammy em quarto e Sean Clarida em quinto. Então o Austin acertou três palpites ali e acabou que venceu pra mim, que eu acertei só dois. E o Jason, eu acho que acertou dois ou um também, uma parada assim. Acho que o Jason só acertou um, que foi o Andrew em terceiro. O Jason botou Andrew em terceiro, Clarida em quarto e Big em quinto. Foi ao contrário, né? Eu coloquei aí o Andrew em terceiro e o Sean Clarida em quinto. Acabei acertando esses dois e o Mestre Austin acertou três, então ganhou a aposta por um ponto. Pra finalizar, galera, é aquela coisa que eu falei pra vocês. Pra mim, o que deu a vitória do Senson Dauda aqui foram os critérios do Arnold Classic. Como eu já falei, o Arnold sempre buscou esse físico, né? O Arnold sempre gostou do Cedric McMillan. Até então o Cedric, cara, era o cara que representava o Arnold Classic. Faleci de Cedric McMillan que Deus o tenha. Então, entendo. Entendo a vitória. Acho que foi justo. Acho que foi justo por ser um Arnold Classic. Eu acredito que no Olimpia... Ó, outra coisa. Que eu tenho dito a galera. Se fossem os mesmos físicos julgados no ano passado lá no Olimpia, esse mesmo físico do Andrew, esse mesmo físico do Senson, esse mesmo físico do Nick, o Nick pra mim teria vencido de novo. Pra mim aqui o Senson venceu por mérito, por estar numa competição que adora o físico dele, que cultua o físico dele. Da mesma forma, o Portugal Pro que o Coelho venceu e eu achava o Fabrício e o atleta mais completo. Tá ligado? Então assim, tem competições que é assim, cara. Não tem o que fazer. Tem competições que tem seus próprios critérios. Se botasse esse mesmo confronto Nick e Senson Dauda no New York Pro, pra mim o Nick não vencia. Pra mim o Nick amassaria. E esse mesmo show no New York Pro, pra mim seria Nick, Sean, Senson, Andrew e talvez ali Akin Williams no lugar do Big Ram. Beleza? Mas é isso aí, cara. É a maneira com que eu enxergo, eu entendo a vitória do Senson, gostei da vitória dele. Entendo também essa variação aí, na forma de apurar ali o resultado. Entendo demais. Mas é aquilo, dentro de volume, proporção, condicionamento e julgamento pose a pose, eu acho que fica claro aí pra vocês que o Nick vence a maioria das poses, que o Senson perde algumas poses, inclusive, pro Sean Clarida. E se a gente fosse pegar uma média aí, eu acho que o Nick seria campeão, Sean Clarida em segundo e Senson Dauda na terceira posição. Beleza, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido aí, cara. Realmente, eu não tô triste aí pelo Nick, né? Eu gosto do Nick pelo estilo de treino e pela mentalidade dele, tá? Eu não fiz com o do Nick, velho, não é? Se fosse pra escolher uma porra de um duplo bíceps de frente, é claro que eu não escolheria o do Nick, né, rapaziada? Então é isso. Mas valeu aí todo mundo que zoou, faz parte da zoeira, né? Mandaram mensagem aí, a galera tirando onda comigo nos grupos do WhatsApp. E é isso. Comenta aí o que é que vocês acharam, né? Se faz sentido o que eu falei ou não. Tamo junto, é só o começo. E até o próximo, rapaziada. Fui!